Olha, o SAMI, que é o lar de idosos Nossa Senhora da Conceição, precisa de ajuda para manter o atendimento de 60 idosos que vivem na instituição. Com a pandemia, as dificuldades aumentaram e agora o presidente vem a público pedir doações para continuar com todos os cuidados necessários de um trabalho social que já dura mais de 70 anos. Veja na reportagem do Leonardo Barreto. Desde o início da pandemia, o SAMI registrou seis casos de idosos contaminados pelo coronavírus. Um deles morreu. Hoje, na unidade, estão acolhidos 60 idosos. A pandemia impôs dificuldades que por aqui não são diferentes. Há um ano que nós estamos enfrentando esta pandemia e, como acredito, tantas outras instituições filantrópicas da nossa cidade, estamos aqui enfrentando sérias dificuldades. Mesmo porque, enquanto em outras empresas foi possível reduzir o quadro de funcionários, renegociar salários, aqui na instituição, por cuidarmos de pessoas, e de pessoas que estão numa situação de cuidados especiais, tivemos que manter todo o quadro de pessoal e, às vezes, até contratar mais alguns cuidadores para dar toda a atenção aos nossos idosos aqui assistidos. O SAMI foi fundado há 71 anos e, ainda hoje, segue acolhendo idosos que precisam ainda mais de atenção. Olha, aqui nós damos toda a assistência ao idoso, desde a moradia, a alimentação, a medicação, a assistência médica, a fisioterapia, a recriação. Enfim, ele vive aqui com todas as suas necessidades, digamos assim, satisfeitas, porque há uma equipe de cuidadores, de técnicos, que se preocupam para dar a esses idosos uma vida digna. O SAMI precisa de ajuda. A pandemia reduziu as doações e as demandas continuam. Sim, estamos precisando, principalmente, da ajuda financeira, porque, às vezes, chegam também as doações de material, de alimentos, que são indispensáveis à vida da instituição. Porém, como nós temos compromissos com a manutenção da casa, com o pagamento dos salários dos seus 51 funcionários, temos também compromissos com os nossos fornecedores. Aí, todo mês, nós precisamos ter o capital, os recursos financeiros, para atender todas essas necessidades.